Jerônimo Emiliano Matias Neto, de 49 anos, disse que se ia apresentar hoje na Delegacia de Trânsito aqui em Anápolis. Nós passamos amanhã na Delegacia, mas ele não apareceu até agora. Mas segundo a polícia, ele deve aparecer até o fim da tarde. Um inquérito já foi instaurado, foi aberto esse inquérito, e o Jerônimo deve responder por embriaguez ao volante e pagar uma multa de 3 mil reais. Ele ficou conhecido aí depois que um vídeo viralizou nas redes sociais. Ele disse que mandou para um grupo restrito, mas acabou tomando uma proporção muito maior. Nesse vídeo, ele aparece bebendo, ingerindo uma bebida alcoólica, num carro, dirigindo, e mostra ainda umas bebidas, inclusive com cinto de segurança, enquanto ele não faz uso do equipamento de segurança. E aí acabou viralizando nas redes sociais, ele desafia o delegado Manuel Vandiric, que é o delegado responsável pela Delegacia de Trânsito aqui de Anápolis, dizendo, olha só, Vandiric, onde é que eu estou aqui, mostrando a bebida dentro de um carro. Depois desse vídeo, ele fez um novo vídeo, pedindo desculpas ao delegado, dizendo que ele era um pai de família, trabalhador, que aquilo era uma brincadeira, era para um grupo de amigos restrito, que acabou tomando uma proporção muito maior. Nesse vídeo, inclusive, ele pede desculpas às famílias aqui de Anápolis, que perderam parentes vítimas de acidentes de trânsito. O vídeo acabou tomando uma repercussão muito maior, ele disse que ia se apresentar hoje na delegacia. Aqui em Anápolis, a gente está aguardando também qualquer movimentação para poder passar para vocês. O fato, Luares, é que aqui em Anápolis, do início do ano até agora, mais de 90 pessoas morreram vítimas de acidentes de trânsito. Inclusive, a delegacia faz todos os finais de semana blitz para evitar que esses motoristas dirigam depois de terem ingerido bebida alcoólica. E mais de 80% dos abordados estavam embriagados. E é isso que a polícia quer evitar. E aí, quando surge um vídeo como esse do Jerônimo, dele incentivando, mostrando ou fazendo brincadeira com a situação, lógico que todo mundo fica revoltado com essa situação. E por isso que tomou uma proporção muito maior. A gente está acompanhando o caso e qualquer novidade, a gente fala para vocês. Tchau, tchau.